Música Já vou, meu amor de carnaval, já vou, meu amor de carnaval, já vou, meu amor de carnaval, já vou, esquecer a vida, Não confita, não sinto, pelo dia caia, a noite chega, a casa se tirando a dor, pelo dia caia, a noite chega, a casa se tirando a dor, Música Já vou, meu amor de carnaval, já vou, esquecer a vida, não confita, não sinto, pelo dia caia, a noite chega, a casa se tirando a dor, Música Música Música